Que prazer estar aqui com você no canal Café do Escritor. A gente já tem se visto há muito tempo, né? E se você chegou hoje aqui, é o primeiro vídeo que você está vendo, eu convido você a seguir o meu canal aqui embaixo. Você clica aí para que você não perca mais nada. E também dá uma olhada nos vídeos que já foram feitos aí ao longo dos últimos anos. Tem muita coisa. Como diz um amigo meu, é uma biblioteca que tem para você e para te auxiliar em todas as áreas da escrita e em tudo isso que a gente fala. Mas o assunto de hoje é criatividade. O que é criatividade para você? Bom, eu convivo com a criatividade desde que era muito pequeno. Eu me lembro, desde criança, meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, eu me lembro de passar muito tempo sozinho e muito tempo tendo que inventar coisas para mim mesmo, brincadeiras e tudo mais. Então, para mim, a criatividade sempre esteve presente, sempre utilizei dela. Mas vamos ver um pouquinho mais aprofundadamente o que é essa tal de criatividade. Então, quando eu era criança, depois de uma idade um pouco maior, 8, 10, 12 anos, eu passava muito tempo sozinho. E isso me fez, pela necessidade, descobrir coisas que me fizessem resolver os problemas, conseguir coisas, fazer o que eu precisava fazer, inventar brincadeiras, inventar das coisas mais diferentes que você possa imaginar. Então, eu subia em árvore, criava coisa aqui, criava coisa lá, era o tempo todo criando coisas. Então, a criatividade, para mim, é muito presente, desde sempre. Depois, na idade adulta também, por mais que eu não trabalhasse em empregos que fossem ditos criativos, sempre era necessário fazer alguma coisa que resolvesse a situação. E eu coloco isso na conta da criatividade também. Mas eu sei que eu não sou o único. Eu sei que, diariamente, milhões de pessoas criam coisas, inventam, vento, tiram coelhos da cartola de onde talvez não haveria. Ou então, que a necessidade faz com que as pessoas sejam criativas. A gente sabe, né? O brasileiro é chamado de um povo muito criativo, porque tem as necessidades, as coisas que precisa resolver. Não sei se eu concordo 100% com isso, mas, enfim, a gente precisa se virar. E aí também tem aquelas pessoas que falam o seguinte, Ah, Sandro, você trabalha numa área criativa. Você é editor de livros, você escreve, você faz livro para os outros, enfim, áreas criativas, como estas e muitas outras. Mas eu, eu trabalho numa área que não tem. É todo dia a mesma coisa. Eu não consigo fazer nada diferente. Eu não tenho ideias. Eu não sou uma pessoa criativa. Aí eu tenho que te dizer que esta é uma das maiores inverdades que existem. Todas, todas as pessoas são criativas, de uma maneira ou de outra. E desde que o mundo é mundo, a capacidade de inventar coisas novas para suprir necessidades acompanha a gente, a humanidade, né? Desde sempre. Então, imagina, um dia, lá na Mesopotâmia, lá nos Assírios, alguém viu que precisava uma forma melhor de comunicação. Então, somente o falado, aquilo que era falado, aquilo que era conversado, não ficava registrado. O que esse Assírio fez? Ele achou uma forma de registrar aquilo que se falava. E ele inventou a escrita. Da mesma forma, um egípcio, um faraó, não sei, de repente resolveu, no meio do deserto, construir uma pirâmide que é do tamanho de uma montanha. Uma não, muitas, né? E muito mais além disso. Então, são pequenos exemplos do mundo antigo de que as pessoas viam, ou às vezes nem viam, né? Elas vislumbravam alguma coisa ou tinham uma ideia e elas colocavam isso para ser produzido e faziam, através da criatividade. Ah, e também a gente pode incluir, nesse momento, né? Que a gente passa esse tempo de pandemia e que mentes maravilhosas, em poucos meses, criaram uma vacina para esse vírus terrível. E aí você vai dizer novamente, poxa, Sam, você está falando de engenheiros, você está falando de cientistas ou de artistas, pessoas que realmente trabalham diariamente na criatividade, com criatividade. Mas eu não, né? Mais uma vez, eu não. Eu faço coisas comuns. Aí que está o grande pulo do gato. Você já usa a criatividade todos os dias. Sim. Eu certeza que você que se diz não criativo ou que acha que não é tão bom quanto os outros, você já usa a sua criatividade diariamente. Seja para temperar um feijão, seja para construir alguma coisa, seja para se vestir de uma forma, para provocar algum efeito quando você sai. Poderia citar muitas e muitas situações e você mesmo, na sua vida, vai perceber momentos no seu dia a dia que você usa da criatividade nas coisas mais simples, mas que tem um efeito muito, muito grande, diferenciado e único. Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem ações que a outra não poderia ter. Então, a sua criatividade, aquilo que você faz, aquilo que você inventa, é somente seu. É claro, existe uma parcela da população que já tem essa centelha da criatividade inerente, quer dizer, ela vai muito além do que a criatividade padrão, talvez, digamos assim. São pessoas extraordinárias, então elas conseguem fazer coisas geniais, mas isso são quase que exceções, embora cada pessoa tenha, sim, dentro de si a possibilidade de crescimento. E muitas vezes, olha, vou falar bem para vocês, é falta de você acreditar em você mesmo, em você mesma. A gente se auto-sabota, a gente diz, não, não posso, e quando a gente se colocasse realmente para fazer, a gente faria. Quantas pessoas você conhece, que por conta de perder o emprego, de ficar sem salário, resolveram criar alguma coisa completamente nova, e tiveram sucesso, e cresceram, e acharam ali a sua vertente, aquilo que realmente faz com que eles se sintam únicos, e conseguiram criar negócios e até impérios, calcados na sua criatividade, na sua inventividade. Um lindo diamante, um dia já foi uma pedra bruta. Então, você precisa encontrar formas de se lapidar, de encontrar o cerne, aquilo que faz você se mover, e aí que está a chave da criatividade. E eu tenho certeza, você vai poder fazer qualquer coisa. Livros, inclusive. Pois é, a gente não pode deixar de falar de livros, de escrita, porque afinal de contas, a gente está aqui nesse canal, que a gente fala disso o tempo todo, mas a gente fala de outras coisas também. Como você sabe, eu também digo, que a escrita não é somente botar uma caneta, e escrever algumas coisas no papel, a gente escreve com a vida. Então, o pessoal até do grupo aí, comentou esses dias que eu vivo falando isso, mas é verdade, eu não consigo deixar, falar somente de escrita, eu tenho que falar da vida, do ser humano, das coisas que movem a gente, porque é isso que vai fazer com que a gente escreva, realmente, da maneira que a gente tem que escrever. Escrever com o que vem de dentro. Como diz um amigo meu, até com as tripas a gente escreve. Porque é o bom e é o ruim, é o coração, é a cabeça e é o resto também. Porque nós somos um ser completo, não tem como dissociar uma coisa de outra. Bom, falando de livros e criatividade, vamos lá o que a gente tem para falar sobre isso. Uma coisa que eu sempre digo também em relação à criatividade na escrita, é que não importa o número da sua idade, não importa, se você é jovem, se você está na faixa intermediária, se você já é mais velho, não importa o número. A escrita é uma coisa que você pode fazer em qualquer idade, em qualquer momento da sua vida. basta você começar, basta você aprender, dar continuidade, praticar, você mostrar o seu trabalho, não adianta fazer e guardar. Então você faz um diário, mas você tem que mostrar, você tem que participar de comunidades, e assim por diante. Um amigo meu, que é terapeuta, o Marcos, ele me falou sobre criatividade, ele me falou o seguinte, Sandro, imagina que o nosso cérebro, a nossa mente, a nossa mente consciente, é do tamanho do seu celular. Eu tenho um celular aqui na minha frente, a minha mente é desse tamanho, mas o teu subconsciente, é do tamanho da quadra que você mora. Então imagina o tamanho da quadra que você mora. Então, a quantidade de informações que a gente tem no cérebro, e que podem vir a ser usadas criativamente, é quase que infinita. Porque as conexões que o nosso cérebro faz, são muito grandes, a gente praticamente não tem controle sobre isso. Pensa nos sonhos, que é quando o subconsciente está realmente trabalhando. Ele faz associações que normalmente você não faria, conscientemente. Mas é assim que funciona a criatividade. Ele vai pegando uma informação aqui, ele vai juntando com outra, e assim por diante. Quando você vê, se você permitir isso, der vazão a esse tipo de processo, o resultado é excelente. O resultado, para a escrita, vamos focar na escrita agora, é algo que você consegue criar coisas muito diferenciadas, coisas que até você vai se admirar. Eu, quando termino uma coisa que eu gosto, eu falo, puxa, até eu gostei, porque eu sou bastante crítico comigo mesmo. Então, se eu gostei, é porque está bom. Vamos admitir. Mas, as possibilidades são realmente infinitas. Então, se você se permitir a dar vazão à sua criatividade, à sua intuição, a gente chama de intuição, mas é muito mais que isso. Se você der vazão a isso, os resultados podem ser muito grandes, muito surpreendentes. E não é positivismo, pessoal, não é isso. Eu vivo isso. Eu tenho tantas ideias, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia, eu tenho tantas ideias, que eu acabo anotando muita coisa, e assim, eu realizo muitas delas, porque você tem que realizá-las também. Muitas, um dia eu pretendo realizar, talvez muitas eu nunca realize, mas eu tenho muitas ideias, porque eu me permito tê-las. Se eu começar a bloquear essas ideias, esses pensamentos, aí eu simplesmente me limito àquilo que eu estou fazendo aqui neste momento. Mas se eu abro essa possibilidade de pensar além de onde eu estou, eu consigo fazer coisas que normalmente eu não faria. E quando eu enfrento uma situação, eu sempre me pergunto, esse é um segredinho meu, que eu vou contar para você. Eu sempre me pergunto, dá para fazer diferente? Pega alguma coisa aqui, vou pegar minha xícara aqui, tenho um problema com essa xícara, olha aqui pelo ângulo normal, não achei a solução, dá para fazer diferente? Eu posso olhar de baixo para cima, talvez, ou de cima para baixo, ou de um ângulo que eu não estou acostumado? Então, tente olhar as coisas por outro ângulo. Tá, se não fosse esse problema, o que eu veria nessa situação? O que eu poderia fazer se eu não me sabotasse? Então, veja para outro ângulo. Tenho certeza que a tua criatividade vai te dar a solução e vai te dar inúmeras possibilidades. E, novamente, chegamos na escrita, eu posso dizer para você o seguinte, não escrevemos porque temos criatividade. Temos criatividade porque escrevemos cada vez mais. Uma coisa leva a outra. Primeiro, a gente passa por um estágio de pensamento profundo. A gente não somente olha e já dá uma resposta, mas quando você vai escrever, você precisa passar por um pensamento profundo, por uma avaliação daquela ideia. Então, isso tudo faz com que as suas conexões cerebrais realmente trabalhem a seu favor. Isso pode demorar um certo tempo, pode ser rápido, dependendo da ideia, mas o teu cérebro processa isso e em algum momento ele vai, entre aspas, imprimir essa ideia. Ele vai querer colocar isso para fora. Se você não estiver preparado para anotar, para escrever, não estiver preparado tecnicamente para pegar essa ideia e transformar em algo escrito, você provavelmente vai desperdiçar isso. Porque uma coisa é pensar, quantos de nós já pensamos, já tivemos ideias maravilhosas e na hora que nós fomos escrever, aquela coisa não funcionou muito bem. Por quê? Porque a gente não soube fazer essa conversão da ideia para o formato escrito. Isso é técnica, isso é aprendizado, isso é prática. Isso você precisa praticar para você pegar as suas melhores ideias e transformá-las em algo ainda melhor. E eu não estou falando só de escrita criativa. Quando você está no teu trabalho, você precisa escrever um e-mail, o que você faz? Você primeiro pensa nesse assunto, você utiliza todos os recursos que você tem, todas as ideias que surgem e você tem que processar isso de uma forma a ser entendido no papel. Você tem que passar a informação correta. Claro que você pode corrigir depois, mas o importante é você dar a informação correta. Da mesma forma, se você quiser escrever uma história, você vai ter essa ideia original e vai ter que processar ela até que você consiga escrevê-la e colocar isso de uma forma que tenha qualidade. Que você vai escrever, reescrever até você conseguir aquele estágio que você fala, puxa, eu estou orgulhoso de mim, porque a minha criatividade me ajudou, mas eu também consegui processar isso da melhor maneira para chegar a um resultado adequado, esperado ou até surpreendente. Você pode estar procurando a ideia perfeita, mas saiba que ela não vai surgir do nada. É preciso alimentar, alimentação da sua mente, você ter, ver coisas novas, pensar coisas diferentes, ler coisas diversas e através disso, a sua mente vai te dar um trabalho, alguma coisa de excelência, alguma coisa de qualidade. E além disso, um trabalho de qualidade, um trabalho luminoso, tem mais chances de acontecer com muitas ideias. Então, é aquilo que a gente fala de, como é que é a chuva de ideias, né? Quanto mais ideias você tiver, melhor para o seu processo criativo. E dali você vai escolher as melhores. Então, quantidade, sim, leva à qualidade. O importante é não ter quantidade, o importante é ter qualidade. Escrever mais leva a mais ideias, que por sua vez leva a ideias melhores. Então, minha gente, criatividade está tudo aí na sua cabeça. Então, utilize bem, que o resultado é excelente, cada vez melhor. Você vai crescer como pessoa, como escritor, como escritora, ou em qualquer área da sua vida. Bom, pessoal, esse é o primeiro vídeo dessa série que eu estou fazendo sobre criatividade. Vou trazer vários aspectos sobre criatividade para que podem ser usados na escrita, mas também em outras coisas da vida. E espero que vocês sigam o canal, continuem seguindo, ou quem não o segue ainda, clica aqui embaixo, comente os vídeos, participem dos nossos grupos, temos grupos que estão anotados aí embaixo do vídeo, para que você também consiga ter a sua experiência de escrita até você finalmente chegar no seu livro, né? E conseguir publicar e tudo mais, que é o sonho de qualquer escritor. Um grande abraço e até a próxima!